Uau! Nicky, eu posso fazer igual! Ah-ah! Ah-ah! Ha-ha! Mamãe! Sim? Eu quero ficar forte! Ah-ah-ah-ah! Hmm... Precisa praticar esporte! Uhul! Oi, galera! Oferta especial somente hoje! Vamos lá! Sim! Legal! Sim! Olá! Sim! Quero esse e esse! Sim! Ok! Ok! Agora mesmo, por favor! Uau! Sim! 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 Bora! Insiste! Hum! Hum! Uuuuuh! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Estou pronto! Não! Uau! Vlad! Preciso de ajuda! Ok! Aham! Vlad, me ajuda! Aham! É hora do super-herói! Sem problema! Obrigado, Vlad! É o meu trabalho! Crianças, vocês gostam de esportes?